Olá, diarista! Tudo bem? Como você está? Estava ansiosa pela aula de hoje. Hoje eu vou ensinar você a fazer a abertura do MEI no portal oficial. A abertura do MEI é gratuita. Tem muitos portais que, depois de você fazer todo o processo, cobram uma taxa de você, mas não, a abertura do MEI é totalmente gratuita. Esses são os documentos necessários para você abrir o MEI. Você já tem que ter em mãos o seu acesso GOV, que precisa estar no nível prata. RG, CPF, comprovante de endereço. O capital social é quanto você já investiu no seu negócio. Hoje o MEI não tem mais nome fantasia, então você pode ficar tranquila. E o KINAI? Pois você vai procurar um KINAI aproximado do que você faz. Se você é diarista e faz mais coisas, pode acrescentar como KINAI secundário. O endereço pode ser o seu endereço residencial, pois você vai utilizar apenas como domicílio fiscal. Então, vamos lá. Você tem que digitar no Google do seu celular, abertura de MEI, portal do empreendedor, aonde vai aparecer essa telinha. Está vendo? O portal oficial fica https, dois pontos, barra, barra, www.gov.com.br, barra, empresas, traço e, traço negócios, barra, bt, barra, br, traço empreendedor. Agora, quero ser MEI, formalize-se. Entrar com gov.br. Agora, aqui você vai preencher o seu CPF, vai apertar em continuar e depois vai colocar a sua senha. Aonde? Essa é a tela de cadastro. Vai aparecer seu CPF, data de nascimento, nome empresarial, seu nome, sua nacionalidade, sexo, nome da mãe. Por favor, coloque o seu RG, o órgão emissor, sua UF de nascimento. Seu telefone. Aqui é somente telefone fixo, então você pode colocar o seu celular sem o número 9. O seu e-mail e o capital social, que é o valor que você já investiu na sua empresa. Aqui na ocupação principal, você pode colocar diarista independente. Secundário é caso você faça outros serviços ou venda algum produto. Forma de estabelecimento. Em local fixo, fora da loja, quando você é fixa em uma casa só. Se você tem um estabelecimento físico, coloca isso. Fixo em uma loja só e esse. Se você trabalha para muitas pessoas, aperta esse porta-a-porta. Coloca o seu CEP. Se o comercial for o mesmo da sua casa, pode colocar o da sua casa. E repete aqui. E dá um aceite em todas as declarações. E aperte em continuar. E aperte em continuar. Eu não vou conseguir fazer com vocês, porque esse cadastro é de um cliente meu que não tem interesse em fazer a abertura do MEI. Mas na hora que você aperta em continuar, você vai conferir todas as informações e depois já vai gerar o número do seu CNPJ. O próximo passo é você abrir uma conta bancária da empresa, que tem o Nubank, tem o C6 Bank, o Inter. É muito interessante que vocês tenham. Após isso, você já pode se cadastrar na prefeitura para emitir nota fiscal para as suas patroas. Olha, nota fiscal poderia ser um assunto de uma próxima aula. Viu como é fácil fazer a abertura de um MEI? Agora, todo mês, paguei ele em dia. Beijo, até uma próxima aula.